Hoje vamos fazer o Barcelona voltar aos seus momentos de glórias, momentos dourados. Como isso? Nós vamos contratar um jogador de nacionalidade diferente até ganhar a Champions. Mas como vai funcionar eu vou mostrando durante o vídeo. A gente vai com o time base do Barcelona. É esse time aqui sem mexer por enquanto. E detalhe, Vitor Roque está aqui. Será que ele vai ajudar? Vamos torcer pra que sim. Já deixa o seu like e também se inscreva no canal pra dar aquela força. O nosso grupo é o Grupo H. Tem Porto, Shakhtar e o Royal alguma coisa ali. Eu acho que o Barça não vai ter dificuldade pra passar de fase, tá? Pra passar pras oitavas de final. E como que funciona então a gente chamar jogadores de outras nacionalidades? É assim, se o Barça tropeça e não consegue se classificar, a gente volta até o momento que ele não consegue se classificar. E traz um jogador de nacionalidade diferente, um jogador bom. E assim por diante. Oitavas de final. Se ele for eliminado, a gente traz um jogador até ele conseguir passar. Quartas de final é a mesma coisa. Até a gente chegar na final. E na grande final, aí a gente vê se o Barça consegue ser campeão ou não. Então vamos simular já alguns jogos aqui da Champions League pra ver se esse Barça que base, o Barça padrão que começa o jogo, vai tá ok. Então por enquanto na fase de grupo tivemos 3 jogos e o Barça venceu os 3. Acredito que a classificação tá bem encaminhada. E na primeira fase, na fase de grupo, a gente talvez não vai precisar trazer nenhuma contratação nova. E o time realmente foi muito bem. Classificou com 5 vitórias, um empate e 16 pontos, cara. Talvez a melhor campanha junto com o Atlético de Madrid. Isso mesmo. Então o Atlético de Madrid e Barcelona tiveram as melhores campanhas aqui na fase de grupos. E agora aqui nas oitavas de Nights a gente vai pegar o Borussia Dortmund. E agora o bicho começa a pegar também. Então se a gente não consegue eliminar o Borussia Dortmund, a gente volta e traz um jogador apelão de uma nacionalidade diferente. Quando eu digo nacionalidade diferente é pra não repetir. Por exemplo, vamos trazer um brasileiro, depois a gente traz um argentino, depois a gente traz um português, depois a gente traz um francês e assim por diante o quanto a gente precisar. Bom, olhando aqui estatísticas do time, olha só. O Lewandowski tá muito bem, meteu 4 gols na Champions League. Ele tem 14 gols no total. O Ferran Torres tem 2 gols na Champions, também vai muito bem. Inclusive o Lewandowski tem 3 assistências, cara. Ele tá bem demais na Champions League. 4 gols, 3 assistências e uma nota média de 7.47. O Gundogan também tem 2 gols e 1 assistência na Champions. O Rafinha tem 1 gol na Champions. O De Jong tem 4 gols e 3 assistências. Outro que tá jogando muita bola. Então chegamos pra primeira partida aqui contra o Borussia Dortmund. Deixa eu dar uma olhadinha no elenco pra ver se o time está 100%. O Lewandowski tá um pouco cansado, mas acredito que tá tranquilo pra esse jogo. Vamos pra simulação. 3x1. Cara, esse Barcelona tá encaixadinho, eu tô meio que surpreso, tá? 3x1 lá na Alemanha? Caramba, eu acho que a gente vai conseguir passar de boa pras quartas. No jogo de volta a gente tem aqui uma notícia terrível. O Lewandowski está machucado, então a gente vai com o Vitor Roque. É isso mesmo. Vamos confiar no Vitor Roque. A lesão do Lewandowski não é tão grave assim, né? Ele vai ficar fora 4 semanas, então se a gente passar de fase, ele vai continuar aí na Champions. O jogo é a nossa casa. Um partizinho já é bem-vindo demais. 3x0, tá? 3x0. De Jong marcou Rafinha e De Jong. Cara, o que De Jong tá jogando? Que isso, cara? Que Champions ele tá fazendo? Então, um agregado de 6x1 pro Barcelona. Bom, chegamos nas quartas, então. E olha só. Atlético de Madrid e Barcelona. Aqui o negócio começa a ficar mais pesado, né? Real Madrid, Galatasaray, PSG e Lazio, City e Porto. E a gente tem esse classe espanhol pesadíssimo. O Atlético de Madrid sempre é um time bem chato de enfrentar. Inclusive, em alguns experimentos que eu fiz aí durante esse UFC, o Atlético de Madrid foi campeão da Champions ou chegou na final. Enfim, é um time bem chato na vida real e também aqui no jogo. A notícia boa é que Lewandowski já está 100%. Primeiro jogo é na casa dos caras, né? Vamos lá pra nossa simulação. Seria interessante manter aí um empatezinho no mínimo. 2x1. Que isso? Lewandowski, Morata empatou e o Rafinha fez. Mano, será que a gente vai conseguir chegar na final sem contratar nenhum jogador? Sem ser eliminado? Que bizarro, velho. Que bizarro. Vamos pro jogo de volta. O time tá um pouco cansado, talvez atrapalhe um pouco, hein? Vamos lá. 2x1. Foi o primeiro jogo. 2x1 de novo agregado. 4x2. O Barça está na semifinal da Champions. Eu tô chocado que eu tô simulando. E o time tá vencendo tudo. Mano, a ideia do vídeo era exatamente trazer o jogador cada vez que a gente fosse eliminado. E a gente jogaria de novo o duelo. E aí sim, uma hora ia conseguir passar de fase. E geralmente quando eu faço os experimentos aqui, não importa o time que eu tô. Real Madrid, City, qualquer time sempre tem dificuldade em algum momento na Champions League. Às vezes tem um time muito bom, mas pega um time pior. Mesmo assim não passa. Esse Barcelona tá passando o carro, mano. Eu tô chocado. E é o seguinte, hein? Real Madrid, Porto, Barcelona e PSG. PSG é outro time chato que sempre chega bem na Champions aqui no IFC 24. Ó o time dos caras. Mbappé, Dembélé. Enfim, vamos ver, hein? Nosso time tá um pouco cansado, hein? Nosso time tá um pouco cansado. Vamos fazer a simulação rápida então. 2x1. Ganhou. Ganhou. Eu não acredito nisso. 2x1. Eu pensei que ia dar ruim. 2x1 então o Lewandowski abriu o placar. O Félix fez 2. A sorte deles é que o Mbappé diminuiu, hein? Mas vai ter mais um duelo e vai ser na França. Vai ser complicado. Pra esse jogo de volta, o Lewandowski ainda tá muito cansado, cara. Mas é o jogador mais importante do time. Ele tem que ir pro jogo. Tem que fazer esse esforço. Vamos lá, hein? 2x0. Mano, o Barça tá na final. Eu não trouxe um jogador. Não precisou trazer um jogador sequer. Cara, eu tô chocado. Lewandowski e De Jong. Depois eu vou ver quantos gols o De Jong fez nessa Champions. Mas ele tá demais. Ah, vocês vão ficar chocados. Afinal vai ser contra o Porto. O Porto eliminou o Real Madrid por 2x1. Pra gente ganhar esse jogo de primeira. E eu não trazer nenhum jogador incrível. De nacionalidade diferente. A ideia do vídeo deu ruim. Mas por uma boa causa. Porque o Barcelona foi avassalador. Eu tô chocado. Real. Real, mano. Real. O time tá 100% pra esse jogo. Vamos lá. Vamos fazer a simulação de novo. E bom, uma coisa a gente viu, né? Na vida real o Barcelona não dá certo. Mas aqui no jogo deu muito certo, tá? É o mesmo elenco aí da vida real. Esse é o time do Porto. Tá Evanilson. Taremi ali é bom. Galena é bom jogador. E bora fazer a simulação da partida. O Barcelona já vai pra cima. Ó, Lewandowski acabou perdendo de 2 ali, mano. Hum, Porto saiu na frente. Golaço do Evanilson. 1x0 pro Porto. Olha eles. Vamos ver se o Barça responde agora. Tá indo pra cima, hein? Porra, arrancada do 23, que é o... Hum, gol. Empatou o Lewandowski. O Condé fez a jogada. A bola chegou no Lewandowski. Gol. O Barça empata. Lewandowski tá embaçadíssimo nessa temporada aqui também. Porto já quer dar a resposta. Ó, já tá vindo pra cima. Rápido. Quase tira daí. Boa. De novo, hein? Rafinha tá melando bem no meio. O Barça vai jogando bem. Melhora. Depois que fez o gol de empate. Como vai trabalhando bem a bola, mano? Chocado. Quase consegue chutar. Olha a posse de bola. 63% de posse de bola do Barça. 37% do Porto. Três finalizações do Barça. Uma só do Porto. O Barça tá muito melhor. Hum, chegada do Porto. Quase o gol dos caras. Voltou pra eles. Estão bem, hein? Nossa, defesaça até este aí. O Lewandowski. Boa jogada. Um gol. Félix vira. Meu Deus, mano. Esse vídeo aqui, cara. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Não tô acreditando. Que bizarro. Porto vai perdendo. O Barça vai sendo campeão na Champions. Mas tem jogo. Tem jogo. Pra fora. Quase. Quase que eles marcaram. Teve um desvio. Contra-ataque. Solta a bola. Arrancado do Rafinha. Que arrancado do Rafinha? Que isso? Três da um. Rafinha. Mano. Já era pro Porto. Já era. O Barça tá jogando muito, cara. Esse Barça tá possuído. Esse Barça aqui, alguma coisa aconteceu com ele, mano. Não tô... Olha isso. Os caras jogando muito. Mais um. De Jong. De Jong. De Jong. Quatro. Quatro a um. Bobear vem mais, tá? Barça. Mentira. Cinco a um. Cara, que isso? Mano. Na moral, que surra. O Porto tá levando. Esse Barça tá bugadaço. Os caras parecem que estão 99, mano. 6 a um. Eu tô de choque. Eu tô em choque. Mano, eu nunca fiz um experimento assim. Que o time amassou tanto. Sem eu precisar contratar nenhum jogador. Eu não mexi no time. Eu só simulei. Porque a ideia era. Cada vez que o time fosse eliminado da Champions, a gente ia reforçar o time. Ia refazer o jogo. Eu só simulei. Eu não mexi nada. E o time simplesmente amassou. Olha isso. 6 a um na final. Cara, que que foi isso, mano? Que que foi isso? Que campanha de Champions foi essa? Fase de grupos. Passou em primeiro. Uma das melhores campanhas. Aí depois. Tirou o Borussia. 6 a um no agregado. Nas quartas. Tirou o Atlético de Madrid. 4 a 2. Semifinal. Tirou o PSG. 4 a 1. Tudo placar agregado. Ele é tipo alto, né? E a final. 6 a 1 no Porto. Senhoras e senhores. O Xavi tá fazendo alguma coisa errada na vida real. Porque aqui encaixou muito bem. Esse foi o time. Esse foi o time. Vamos dar uma olhadinha na artilharia, velho. Aqui ó. Na La Liga o time ficou em terceiro, tá? 75 pontos aqui. O Atlético de Madrid foi campeão. Supercopa da Espanha. O Atlético de Madrid foi campeão. Copa da Espanha. O Real Madrid levou. Aí chegando a Champions. O Barcelona simplesmente destruiu. O Lewandowski foi o artilheiro da Champions junto com o De Jong e o Taremi. Os 3 com 9 gols. Porém, o Lewandowski ficou na primeira posição. O De Jong segundo. E o Taremi ali em terceiro. O Lewandowski teve um jogo a menos. Aquele que ele ficou machucado, né? Teve isso também. Na assistência, o De Jong foi jogador com mais assistência que com 8. O De Jong fez uma campanha impressionante na Champions League. Vou até simular depois pra gente ver se ele consegue ganhar a bola de ouro. Porque ele, mano, mandou muito. O Lewandowski, então, fez 27 gols na temporada. Foi muito bem, né? E uma assistência. O Rafinha foi muito bem com 19 gols e 9 assistências. Ele marcou 6 vezes na Champions e deu uma assistência. O Ferran Torres também foi muito bem. 19 gols, 2 na Champions e 2 assistências. Aí tivemos o Gunungan. Cara, olha os números do Gunungan. 17 gols e 14 assistências. 2 gols na Champions e 3 assistências. E o De Jong, simplesmente o cérebro do time, o cara que teve mais assistência. 17, sendo que 9 delas foram na Champions. E marcou também 11 gols, sendo que 9 foram na Champions. 8 assistências, na verdade, na Champions e 9 gols marcados na Champions. Detalhe, o Vitor Roque também foi bem, tá? 10 gols com 36 jogos. Bizarro. Até o Félix apareceu bem, tá? 6 gols. Araújo fez gol. O Romeu fez gol e deu assistência. O Cancelo fez gol e deu assistência. Cara, o time foi muito bem, cara. Participativo, coletivo do Barcelona aqui foi impressionante. Rapaziada, olha a marmelada aqui, hein? Saiu, então, os nomes favoritos para ganhar a Bola de Ouro. E não tem nenhum jogador do Barcelona. Temos o Harry Kane, o Haaland, o Foden e o Griezmann. Simplesmente o cara que foi artilheiro e deu mais assistência na Champions League, que foi o De Jong, não está nem entre os favoritos. Achei mauzeiro isso aqui. E o prêmio foi para Haaland. O Haaland, então, ganhou a Bola de Ouro. O jovem jogador do ano foi o Hamilton do City. Então, dois jogadores do City ganhando premiação aí. Não achei justo. Não achei justo, porque vocês viram que o De Jong e o Lewandowski fizeram aí na Champions League. E, cara, vamos pensar em outro vídeo para a gente fazer esse desafio. Talvez o Manchester United, né? O Manchester United aí não vem bem já há algum tempo. Tipo, o Barcelona, quem sabe? Quem sabe eles tropecem na Champions League para a gente conseguir trazer jogadores de outras nacionalidades. De nacionalidades diferentes, na verdade, né? Para conseguir levar eles ao título. Vamos ver, né? O Barça deu errado e certo. Deu errado porque eu não precisei trazer jogadores, mas deu certo porque o time amassou na Champions sem explicação nenhuma. É isso. Tamo junto e até mais.